Hoje nós vamos falar desse irmão bem-vindo da briseria Trabalhadoras das coordenadoras jogando um pau de karatia A maioria são também pais e famílias Estão sem pena se corrigir Pela sua pena do prazo e bairro de panarim Vamos fazer do sul a florecer Engraxar-te com o seu sapato Com a dignidade, ganha o seu trocado Para as clientes que ainda vai dar vontade Eles me provisam com o embolado A banana dá um tom Aí escova o comentário Na batida tem de resto Dentro da compaça os manos dão um talento A maior trato é o terceiro sapato Não ficar olhado Bonito, para foto, balada até pagamento Até várias lindas de escalto alto E os caras que avisaram mais carinho Ela sai toda toda E é quebrana e muito linda Aqui na pebrada tem caixão de vipo E não em riba a terra, mas em cartório Conhecido como Toninho ou Mãe Dá um sapo de interno gravado que nem O McBot é que torna O barato é louco Não ganha muito o sapo pra tirar o troco Se mano tiver atitude Engraxando sapato não vai passar do fogo A banana dá um tom Escova completamente Na batida tem de resto Dentro do compaça os manos dão um talento Com maior trato é o terceiro sapato Só fica brilhado bonito Com maior trato para foto, balada até casamento Hoje, hoje, nos vamos dar A terra inicial A terra inicial O que é o que é o que é o que é o que é?